E olha, o fim de semana foi agitadíssimo em Arasatuba. Teve a primeira edição do ATA Games, um baita festival, um baita campeonato aí de disputas de jogos digitais que atraiu centenas de pessoas em toda a nossa região. A galera compareceu em peso. Grupos de amigos, pais, jovens e crianças. Todo mundo junto para participar do maior evento de jogos digitais da região de Arasatuba foram quatro dias de pura adrenalina e diversão. O primeiro ATA Games é uma parceria do SBT Interior com o Arasatuba Shopping. Essa parceria do Arasatuba Shopping com o SBT, acho que não poderia ter sido melhor. O resultado é gratificante. Nós trouxemos, se não fosse o SBT, nós não teríamos candidatos de Rio Preto, Iandeara, Pirajuí, Presidente Prudente. Então, assim, nós conseguimos alcançar toda a região e trazer para o ATA Games. O primeiro vencedor a ser anunciado foi o Alex Paulo, morador de Lins. Depois de jogar diversas partidas do FIFA 2017 e passar por várias eliminatórias, o campeão conseguiu respirar aliviado. Mas não foi nada fácil ganhar o tão esperado PlayStation 4 e esse troféu aí, ó. Desde o começo eu não imaginava pegar a rapaziada jogando em alto nível. Desde o primeiro adversário até agora, no sufoco, agora no finalzinho eu consegui sobressair. Foi um jogo difícil, né? Difícil pra caramba. Mas a parada dura mesmo veio depois no Just Dance. A Nandara Ferreira, que mora em Rio Preto, estava até desacreditada na final. Mas ela venceu com muito esforço e, claro, dança no pé. Estou aliviada. Sinceramente, nessa última eu quase falava, não vai dar, vou jogar de qualquer jeito, porque eu acho que não vai, né? Mas aí foi. Além de proporcionar diversão, o ATA Games conseguiu arrecadar muitos quilos de alimentos. E se você está pensando que vai parar por aí, está enganado, viu? A gente tem o SBT Games. O SBT Games é a mãe. E aí, pra aproximar mais da cidade, onde a gente tem estúdio, a gente fez o ATA Games, depois vai ser pro DEM Games e Rio Preto Games. Então, o SBT Interior está sempre em movimento pra levar a diversão pra você. Obrigado. Obrigado.